A primeira pergunta é por que o Podemos, essa escolha pelo Podemos? Podemos porque ele garantiu independência para os nossos parlamentares, para se posicionarem da maneira como acharem, de acordo com a sua convicção, de acordo com seus princípios, e isso é importante para a gente poder continuar com as nossas posições do MBL, mesmo quando o partido discordar de nós, e também pela garantia da pré-candidatura do Arthur Duval para o governo do Estado de São Paulo, que para a gente é fundamental nos principais projetos do MBL, é finalmente ter um governo liberal para o Estado de São Paulo. Agora, quando vocês já adiantam aí essa liberdade para divergir da sigla, é porque vocês têm divergências específicas com o candidato Sérgio Moro? Não, nós temos divergências com o pré-candidato Sérgio Moro, nós defendemos o enxugamento da máquina pública mais radical do que ele defende, somos mais ousados, por assim dizer, em privatizações, em reformas como administrativa, mas essa questão com o Podemos da independência em relação ao partido é algo que a gente negocia desde a primeira eleição que a gente disputou em 2016, que foi o primeiro partido pelo qual a gente disputou foi o Democratas, também essa liberdade, essa independência foi negociada e tem sido assim com os outros partidos pelos quais a gente disputou a eleição. Agora, pela primeira vez, todos os integrantes do MBL vão disputar a eleição pelo Podemos e fazendo essa negociação em bloco, é importante a gente manter essa independência, essa autonomia que a gente já mantinha nos outros partidos. Todos os integrantes, isso é só São Paulo ou considera a MBL país afora? O projeto político do MBL está focado em São Paulo, mas se eventualmente a gente tiver candidaturas fora do Estado, também deve ser pelo Podemos. E existe alguma remota hipótese de uma conversa do MBL novamente com o presidente Jair Bolsonaro? Zero, zero chance. Se Bolsonaro vencer a reeleição, no outro dia eu estou me candidatando a líder da oposição junto com o apoio de outros colegas do Movimento Brasil Livre, a mesma coisa também com o ex-presidente Lula, não existe nenhuma chance de aproximação ou de voto ou de apoio a nenhum dos dois. O Podemos na convocação que faz, o Podemos não, perdão, o MBL na convocação que faz hoje para esse ato em São Paulo, dessa filiação, são sete filiações, né, Kim? Isso. São sete. É, ressalta que faz todo um trabalho contra o bolsopetismo. Essa é a principal bandeira do movimento? Nessa eleição, sem dúvida nenhuma, nosso objetivo é combater dois projetos criminosos e autoritários de poder, tanto o do Lula, que liderou e chefiou o maior escândalo de corrupção da história do país, submetendo o parlamento, né, na base da propina às vontades do executivo, quanto o Bolsonaro, que legalizou a compra de voto pelo orçamento secreto e também está diretamente envolvido em desvio de dinheiro público de assessor. Então, sem dúvida nenhuma, né, o mote da construção dessa terceira via, que tem sido defendida pelo MBL, é de defender um projeto republicano, democrático, ético, coisa que é exatamente o oposto do que tanto o petismo como o bolsonarismo representam. Que em relação ao candidato do Podemos, pré-candidato, Sérgio Moro, existe aí denúncias que pesam contra ele, tanto no âmbito da Lava Jato, e aí já houve, inclusive, algumas decisões no Supremo Tribunal Federal, como agora pesa essa investigação em relação à consultoria que ele fez para um escritório americano. Como é que o MBL, como é que vocês, que agora se filiam ao Podemos, vão se posicionar em relação a isso? Porque há uma denúncia de que houve um conflito de interesses de Moro nesse caso das consultorias. O nosso posicionamento é que ele seja absolutamente transparente e abra completamente o contrato e o quanto ele recebeu da consultoria, porque ele não tem nada a esconder. Ele trabalhou e o contrato dele tinha uma imposição de que ele não trabalhasse e nem recebesse de nenhuma empresa envolvida na Lava Jato. Ele trabalhava no setor de compliance da Álvares e Marçal, que é uma consultoria gigantesca e que atuou na recuperação judicial por decisão do juiz da vara de falência, da recuperação judicial do Aldebrecht e de outras várias empresas ao redor do mundo. Tanto não há nada o que esconder que a própria presidente do PT já desautorizou o seu partido a apresentar uma CPI contra o Sérgio Moro. Eu, se for apresentada a CPI, assino a CPI e voto pela convocação de quem for necessário para convocar, porque acho que essa é uma oportunidade, inclusive, que o Sérgio Moro tem de mostrar que ele sobrevive a um escrutínio público, de que ele sobrevive, ele consegue, demonstrar que todos os seus ganhos são lícitos, que todos os seus ganhos estão dentro da lei. Agora, eu duvido muito que seus adversários façam o mesmo, né? Portanto, a nossa posição é de que ele abra tudo, como vai abrir numa live que vai fazer nessa sexta-feira dessa semana. Vocês, então, estão colocando a mão no fogo de que não há nenhuma irregularidade nesse caso do contrato da consultoria. Eu acho que não é nem necessário colocar a mão no fogo, porque essa investigação já foi feita, o inquérito foi arquivado e foi desarquivado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Ara, simplesmente porque o Moro deixou o governo. Eu não tenho dúvida de que a consultoria que ele prestou pelo próprio contrato não tem absolutamente nenhuma ligação com as empresas investigadas na Lava Jato, por imposição dele, inclusive. Então, quanto mais for dado, quanto mais esses ataques baixos e mentirosos partirem do... Mais o Moro tem a oportunidade de mostrar o campo de elevação ética que ele tem em relação a essas duas candidaturas. Vocês colocaram alguma pré-condição para fazer esse apoio do bloco todo da cúpula do MBL à candidatura de Moro? Quais são as condições que vocês colocaram? Acho que, primeiro, o MBL sempre defendeu uma terceira via. E a candidatura do Moro se consolidou, e como eu te coloquei, nós temos divergências, ele não é um liberal por formação, como nós do MBL somos, temos divergências com ele, com o Pastore, que coordena o seu programa de governo, mas, de todo modo, a gente concorda com dois pontos fundamentais, que é a democracia e ética, você ter um governo honesto e que respeite as instituições. Condição para apoiá-lo nessa pré-candidatura é só deixar claro que o nosso apoio é um apoio crítico e um apoio independente. Se ele vencer a presidência da República, a gente não vai deixar de criticar, de apontar os erros, de votar de acordo com as nossas convicções, ainda que o governo, o eventual governo Moro, envia um projeto com o qual a gente discorde, o nosso apoio agora, na sua pré-candidatura, não nos obriga, posteriormente, a ser governista, nem ter uma postura desista, nem nada do tipo. A bancada do MBL, que eu acredito que vai ser eleita, vai ter uma postura de independência, claro, nós temos mais concordâncias do que discordâncias, vamos ajudar nos projetos prioritários, na minha avaliação, você ter uma reforma do judiciário, você ter uma reforma administrativa e reforma tributária, que são bandeiras do pré-candidato Sérgio Moro, devem ter o nosso apoio, agora, eventualmente, ele apresentando alguma proposta com a qual a gente discorda, a gente tem uma completa independência, ele sabe disso e podemos, sabe disso também, para a gente se posicionar e votar contrário, se for necessário. Vocês pretendem interferir, por exemplo, na discussão sobre quem vai compor a chapa para ser vice? Acho que, sem dúvida, a gente participa dessa discussão, mas mais na posição de conselheiro do que, de fato, bater o martelo. Quem tem que tomar decisão é ele, entender um perfil para vice que complemente o Sérgio Moro. Na minha avaliação, deve ser um perfil que dialogue bem com o mercado, que dialogue bem com a classe política, porque são dois desafios que ele vai ter de retomar a economia e, ao mesmo tempo, de construir uma maioria dentro do parlamento para aprovar reformas estruturantes para o nosso país. Então, ter alguém com um perfil complementar ao dele, talvez, ou da iniciativa privada com um bom diálogo com a classe política, ou da classe política com um bom diálogo da iniciativa privada, possa ser um perfil complementar. Mas a decisão, no final das contas, é dele. Só para ir finalizando, que em relação a outros partidos que vocês estão aí negociando e que já têm ou certeza ou sinalizações que vão compor esse palanque com o Arthur Duval. Olha, a gente dialoga muito com o Cidadania, é possível que seja feita uma federação de apoio a ele. Nós temos um bom diálogo também com o Patriota, que é o partido do qual o Arthur da Saindo disputou as eleições de 2020 para a Prefeitura de São Paulo, fez 10%, sem utilizar recursos públicos, fundo eleitoral, fundo partidário. Então, acho que são desses dois os principais partidos com os quais a gente dialoga. Claro que é uma luta difícil e em glória, porque quando você tem, de um lado, um ex-presidente da República apoiando uma possível candidatura do Haddad, com a máquina petista à sua disposição, o fundo eleitoral, o tempo de televisão e etc. E, de outro lado, a máquina tucana, com o vice-governador Rodrigo Garcia, com as secretarias, compondo com diversos partidos políticos também, para ter mais fundo eleitoral e para ter mais tempo de televisão, vai ser uma luta em que nós vamos precisar ser mais eficientes, precisar utilizar os nossos recursos, como a gente nega o uso de recurso público e como vamos ter necessariamente menos tempo de televisão, vai ter que ser uma campanha mais baseada em rede social, mais barata, mais baseada em valores, em princípios, em voluntários, que é justamente desse tipo de política que a gente acredita. E agora, só fechando mesmo, se Moro sair do Podemos para a União Brasil, isso interfere alguma coisa nessa aliança? Não. O que a gente negocia com o Podemos é independência, para nos posicionarmos da maneira com que a gente acredita, e a pré-candidatura do Artur Duval para o governo do Estado. um Moro dentro ou fora do Podemos, essas duas condições estão mantidas tanto por parte da MBL como por parte do Podemos. Kim Kataguiri, muito obrigada por conversar conosco aqui no SPT News. Eu que agradeço. Bom trabalho. Eu que agradeço. Eu que agradeço.